Alô! Fala! E aí? Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Mais um dia, mais um vídeo na Costa TV e vamos lá! E mais um Crypto Like que eu quero que você deixe aí pra mim, porque aqui os Crypto Likes valem grana, mano! Aqui vocês estão mandando contentos, COS pra mim! E adivinhem, vocês também podem ganhar várias COS comentando aqui no canal e nesse vídeo eu quero que vocês comentem. É o seguinte, eu quero fazer esse vídeo porque eu fiz essa postagem, gostei bastante da receptividade, olha o cara, usando palavrinha bonita, e caras, eu quero que vocês comentem. Aqui, essa mesma coisa que eu comentei, que eu pedi pra vocês comentarem nessa postagem, deu mais de... como é que eu faço pra olhar aqui? Quantas pessoas comentaram? Deixa eu voltar minhas postagens aqui... Brá, 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 brá... Deu mais de 450 pessoas comentando, mais de 450 comentários, e eu quero que vocês comentem nesse vídeo porque eu quero ler depois, com calma, e deixar o meu like também. Eu achei essa print jogada aqui no meio do celular e tudo mais, que era a descrição do canal Xbox Mil Graus no YouTube. Vamos dar uma lida na descrição antes, ó. Isso aqui é uma descrição, o canal mesmo, ele começou em 2014, né? Mas essa minha conta era uma conta de setembro de 2011, era uma conta que eu usava pra assistir vídeo e tudo mais. Então, foi uma conta, né, de dar mais de 10 anos que foi, quase 10 anos que foi deletada. Então, aqui, ó, a descrição do canal foi, era essa, né? Canal de humor. Era um canal de humor. Não nos leve a sério. Feito por fãs de Xbox para fãs de Xbox. Zoeira, Flamewar, opiniões, gameplays, lives e tudo mais. A criação do Xbox Mil Graus foi feita em 25 de agosto de 2014, foi quando eu criei a página no Facebook. No YouTube, começamos as atividades por volta de dezembro de 2014. As lives em março de 2016. Então, quase um ano e meio aí pra gente começar a fazer live, até então, nesse período, era só vídeo que eu fazia. Asterisco. Devido às piadas de humor negro e palavrões, recomendamos as lives para maiores de 18 anos. Então, tava explícito no canal pra que tipo de público era um canal. Era pra um público mais adulto, que não se sente ofendido com piadas. Era um canal de humor, de fãs de Xbox para fãs de Xbox, que tinha de tudo isso aqui, né? Então, parece que o pessoal levou a sério demais, né? Pedir pra não levar a sério, levaram a sério demais. Então, era um canal aqui que os caras... Era um canal que tava explícito, não só no nome Xbox Mil Graus, mas como na Bio, que era um canal de Flame War, e o cara sempre veio no meu canal reclamar que eu fazia Flame War. Você faz guerra de consoles? Sim, é um canal disso. Obviamente, né? Depois que o Xbox Mil Graus começou a crescer e tudo mais, começaram a vir, né? A galera começou a olhar e, nossa, acho que eu vou criar um Playstation Mil Graus, acho que eu vou criar um Nintendo Mil Graus, um Atari Mil Graus e tudo mais. E aí começou, não que isso seja proibido nem nada, né? Mas não foi, assim, por... Ah, tipo, o cara gostar de Playstation e vai lá e pá. Não, ele simplesmente viu uma oportunidade de ganhar uma graninha. Alguns até mudaram de casaca, né? De uma hora pra outra. O cara era fã de Xbox e aí virou fã de Playstation. E agora eu odeio tudo do Xbox e amo tudo do Playstation, do dia pra noite. E o babacão vai lá e cai nessa ladainha deles aí. Bom, é... Mas o que eu quero pedir pra vocês comentarem aqui é como vocês conheceram a Xbox Mil Graus. Como vocês conheceram a Xbox Mil Graus. Eu fiz essa postagem e, cara, eu tive tanta resposta legal. Tanta resposta legal. Me fez lembrar várias coisas. Olha isso aqui. Olha o tanto de comentário aqui, ó. Vamos supor, o Pérola Sonista aqui, ó. O primeiro vídeo que eu vi da Xbox Mil Graus, eu não lembro. Nem como eu cheguei no canal. Mas eu tinha uma rotina todos os dias. Chegar do trabalho, tomar um cafezinho com pão de queijo, enquanto vi um episódio do Sonista sendo sonista. Por isso, criei o Pérola's. Ai, ai, ai. Ó, o Claudinho aqui, ó. Conheci a Mil Graus logo quando comprei meu OneFetch. Que, por sinal, estou com ele aqui até hoje. Estava buscando vídeo sobre dicas de jogos. E vi um vídeo da Xbox Mil Graus. Nem lembro qual vídeo. Não lembro qual vídeo, mas estou aqui até hoje. Tem cinco anos que tem o meu fetizão. Cinco anos de Mil Graus. Olha isso, cara. Então, assim, tem uns bagulho aqui que você olha e fala caralho, mané. Tá ligado? Caralho. Caralho. William, foi em 2016. Eu queria comprar um PS4. Aí apareceu um cara falando de Xbox. Daí parei pra ver. Na época que a página no Facebook era muito ativa. Até aparecia um vídeo indiretamente na tela respondendo sonistinha. Então, assim, cara, é muito legal. Um dia eu peguei pra ver aqui. Fiquei lendo, lendo, lendo. E eu quero ler mais. E parece que aqui os caracteres do Facebook é pouco, né? E aí podem escrever aqui na CosTV. Que é bom que aqui fica registrado pra sempre, né? Aqui nós temos a nossa liberdade de expressão. Aqui o meu Twitter. Qualquer dia pode vir uma menininha de cabelo roxo aí e deletar o meu Twitter. Então eu perderia isso aqui. Então eu quero registrar forever. Então quem puder, quem quiser escrever, escrevam nos comentários aí na CosTV como você conheceu o Xbox Mil Graus, como você chegou até mim, depois até o Capim. E tá aí até hoje com nós. Beleza? Eu agradeço demais o suporte de todos. E depois durante live, né? Eu tô fazendo as lives na Trovo. Conhece a iniciativa Trovo? Fazendo as minhas lives na Trovo. Quem quiser cola aí. O link tá aqui na descrição também. É só procurar lá. Trovo.live barra Tiff117. Não tem erro. Durante as lives na Trovo, eu vou pegar e vou dar uma lida também nos comentários aqui na Cos. Dar uma lida. Nenhum ou outro. Depois em outra live, ler mais um, ler outro e tal. Pra gente... Eu gosto de saber isso também, né? Pra saber como... Até eu lembro bastante coisa, né? O pessoal me faz lembrar bastante coisa. Ah, aqui ó. O Kennedy aqui, ó. Foi no Exposed do Guilherme Gamer. Eu não sou fanboy da Sony. Eu não sou fanboy da Sony. Eu não sou fanboy da Sony. Esse foi foda. Esse do Guilherme Gamer. E é das antigas aí. Um dos primeiros, assim. Que ele saiu em 2015 ali. 15, 16, por ali. Que saiu a... Foi anunciada a retro, né? Do Xbox 360 no Xbox One. E aí ele fez um vídeo mó criticando, tá ligado? Falando, nossa, vai sair essa retro aqui. Toda capenga. Só tem 100 jogos. Porque tinha uma lista, né? De 100 jogos que tava na retro. Só tem 100 jogos, nossa. O que era pra ser algo bom. Ficou algo, não sei o que. Falou mó mal da retro lá. E aí depois a Sony anunciou uns... Uns port de Play 2 no Play 4. Tipo, era meia dúzia de jogo que o cara tinha que recomprar no Play 4. Não era nem retro. O cara não tinha... Se você tivesse o disco original do Play 2, você não vai colocar no Play 4 e jogar. Isso não é retro. Ela simplesmente fez um port e botou lá pros caras comprar de novo. Mesmo quem já tinha comprado no Play 3. Porque tinha também esses jogos no Play 3. Né? Esses portezinhos de Play 2 aí. E aí ele fez um vídeo elogiando o Guilherme Game. Não, porque aqui a Sony trazendo a retrocompatibilidade com o Play 2 e a nostalgia e aquele blá 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 blá. Eu falei, ué? Tem alguma coisa errada? O 360 no Xbox One é uma retrocompatibilidade. Não é pago. Eu não preciso recomprar o meu jogo. Se eu já tenho o meu jogo de Xbox 360, é só ir lá e colocar no Xbox One e jogar. Né? Eu tinha aqui... Inclusive, o Last for Dead 2 foi um que ele citou, né? Que depois chegou na retro também. Se eu tenho aqui os meus jogos 360, eu coloco no Xbox One e no Xbox Series hoje e jogo. No PlayStation, não. A Sony não fez retro porra nenhuma. Ela foi lá, pegou uns portezinhos lá e colocou pra você recomprar os jogos. E ele saiu elogiando. Aí eu fiz um vídeo zoando isso e foi nesse vídeo que o Kennedy chegou aí no canal. E, cara, tem vários. Tem vários. Foram mais de 400 comentários. Incrível. Incrível. E eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo também. Beleza? Tamo junto. Valeu, galera. Até a próxima aí. Deixe um seu cripto comentário aí. Fui.